Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 4 Juízes capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso primeiro Depois da morte de Eúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arossete e Ragoim E os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro Os havia oprimido cruelmente durante 20 anos Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramai e Betel, nos montes de Efraim E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali E lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10 mil homens De Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas Junto ao rio Kisson e os entregará em suas mãos Baraque disse a ela, se você for comigo irei, mas se não for, não irei Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir A honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali Dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele Ora, o queneu Heber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés E tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanin, perto de Quedes Quanto disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arossete e Ragoim ao rio Kisson E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos O Senhor está indo a sua frente Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por dez mil homens Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra E o seu exército ao fio da espada, e Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arossete e Ragoim Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do Kenil Eber Pois havia paz entre Jabim, rei de Azó e o clã do Kenil Eber Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo Ele entrou e ela o cobriu com um pano Então estou com sede, disse ele Por favor, dê-me um pouco de água Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo E Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda Se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo E aproximou-se silenciosamente, enquanto ele exausto dormia um sono profundo E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão E ele morreu Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto com a estaca atravessada nas têmporas Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei Cananeu, perante os israelitas E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei Cananeu, até que eles o destruíram Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos Que ela seja estabelecida no nosso entendimento E que ela produza em nós uma modificação de mente Que gere uma nova forma de agir Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora Pela poder da tua palavra Em nome de Jesus, amém Débora Era uma mulher E Deus a estabeleceu Sobre Israel Naqueles dias onde a mulher Não era considerada Nós temos que entender que nunca foi O plano de Deus que a mulher fosse oprimida Subjugada Ou colocada como um ser de segunda categoria Nem mesmo quando Deus chama a mulher de auxiliar Ele está diminuindo a mulher Nós já aprendemos isso aqui no ano passado Vocês se lembram? A mesma palavra usada para definir a mulher É Zer É a mesma palavra usada para definir o próprio Deus No Salmo 46, por exemplo O Senhor é o nosso auxílio Socorro bem presente na hora da angústia Então isso deixa muito claro para nós Que quando Deus chama a mulher de farliei Uma auxiliadora que lhe seja idônea Ele não estava colocando a mulher Num lugar de subserviência Mas ele estava definindo para a mulher O seu papel, a sua importância O seu valor, a estratégia de Deus para a mulher Não é bom que o homem esteja só Ele precisa de alguém que lhe corresponda Então Deus fez homens e mulheres Não para disputarem poder Mas para somarem poder Para os dois juntos serem uma arma poderosa E sobre essa dupla, né? Ele constrói a célula da sociedade Que é a família Então interessa apenas a Satanás Que homens vejam mulheres como subservientes Para serem pisadas Interessa apenas a Satanás Que as mulheres não encontrem o seu verdadeiro poder Porque muitas de nós estamos abrindo Mão do poder da feminilidade Buscando nos tornarmos homens A gente quer o poder que eles têm Então a gente começa a disputar poder Querer buscar posição de autoridade E isso acontece às vezes no seu familiar O cara não quer pagar a conta de luz Aí você chega lá Não precisa você para nada Me dá essa conta aqui que eu pago, parasita Não é por aí Você não precisa de tomar o poder de alguém Para o seu ser manifesto Então não é uma briga de poder E quando a mulher usurpa a autoridade masculina Ela está indo contra o próprio Deus Porque Deus instituiu a liderança masculina Então presta atenção Quando você está no trânsito O guarda chega e fala A pita, estende a mão Você questiona Só se você for louca Por quê? Porque ele é uma figura de autoridade Certo? Então você obedece a instrução da autoridade Pois é Mas na hora de obedecer uma instrução do marido Não quer Ah não, vamos repensar Não é assim não, Helena Nós estamos no século XXI Escuta O que Deus estabeleceu está estabelecido Por quê? Por que que o homem é liderança sobre a mulher? Por que que Deus colocou o homem Eu estou falando isso dentro do casamento, tá gente? Dentro do casamento O homem é cabeça sobre a mulher Não está falando que ele é cabeça sobre a casa Sobre o lar Está falando que ele é cabeça sobre a mulher Depois você vai lá e vê o texto Porque esse papel da mulher dentro de casa Observando Identificando o inimigo É a mulher que tem esse radar, gente O homem não tem O homem passa batido O inimigo está rondando dentro de casa Ele, ahn? Mulherada está caindo em cima Ele é meio lesadinho mesmo Cada um no seu quadrado, né gente? Agora parece uma barata para ver quem que é lesado Então Deus deu a homens e mulheres peculiaridades O que a sociedade está tentando fazer É desconstruir isso É verdade Deus fez homens e mulheres E cada um tem o seu A sua linha de influência E o seu poder liberado por Deus Para cada um dos gêneros Amém? Não é uma competição E aqui a gente vê Deus afirmando isso Quando Ele levanta uma mulher Para ser juíza em Israel Juíza e profetiza em Israel Olha isso Débora era liderança sobre Israel E Baraque que era Quem detinha o poder militar de Israel Um homem Acatava a autoridade de Débora Por quê? Porque Débora ia na força do próprio braço? Não Porque ela ia em nome do Senhor dos Exércitos Deus Ele é especialista Em pegar as figuras que não representam ameaça Aquelas figuras que você pensa assim Ah, é só uma mulher Ah, é só um pastorzinho de ovelhas Quem era Davi Perto de Eliabe Seu irmão Eliabe, eu fico imaginando Que quando entra Eliabe Na presença de Samuel E Samuel fala Eis aí o ungido do Senhor E Deus fala Não, 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 Samuel Não fica-se impressionado com a aparência de Eliabe não Porque eu sondo o coração E eu tenho rejeitado o coração de Eliabe Então o que Deus está passando em revista Não é o nosso poder aparente Não é o nosso poder Que é facilmente esfregado no nariz dos outros O meu salário, a minha posição, o meu título Mas é o poder que Deus coloca sobre mim E Ele vem de dentro Ele não vem daquilo que eu faço apenas O que eu faço se torna apenas ferramenta Para Deus estabelecer a sua vontade Ele precisava de um pastorzinho Que fosse bom com a pedra Se Davi fosse contra Golias com uma espada Ele nem passaria Porque tinha o escudeiro à frente de Golias Mas uma pedra O escudeiro ficou só olhando Entendeu? Deus vai te usar com a sua pedra Deus quer te usar com o poder que Ele colocou sobre você Com a arma que Ele entregou nas suas mãos Ele levanta Débora E eu fico tão encantada com essa história Do Deus que levanta o Davizinho Do Deus que levanta os menos prováveis Do Deus que levanta José Deus levanta Débora Uma mulher em um contexto onde a mulher não era considerada Deus levanta Débora como a sua representante Ele coloca a palavra dEle na boca de Débora E sobre ela há sabedoria para julgar as causas do povo de Israel E essa mulher movida por Deus chama Baraque O comandante E o comandante Baraque Não apenas se submete a ela Mas fala Se você não for comigo eu não vou O que estão dizendo na sua casa? Sobre você? Se você não for eu não vou Ou estão falando Ah meu filho vai só me dessa casa Não aguento mais essa mulher richosa Não aguento mais essa goteira Seu marido anda com o semblante caído Tipo assim né O que eu sou nessa casa? Um banana? Minha mulher faz tudo As meninas super poderosas Lindinha, florzinha e docinho Que de nada tem Nem de lindinha Nem de docinha Nem de florzinha Gente Deus é na contramão Ele quer usar as mulheres Ele quer levantar as mulheres nessa nação Os dias urgentes Gente sabe o que está acontecendo Congresso de Mulher nos últimos 15 anos? Para um momento como esse Nós viemos Nós estamos sendo preparadas Há 15 anos Nos últimos 15 anos Os congressos de mulheres Bombaram no país Para quê? Só para a gente falar sobre moda Saias e não Comidinha e familhinha Não Deus veio trazer a gente Nosso real valor Significado e influência Às vezes as pessoas têm uma ideia Um pouco fantasiosa Sobre a palavra da Dev Tyros Por exemplo A Dev Tyros Ela ensina o princípio da mesa E às vezes parece Para quem vê de longe Uma ideia de mulherzinha Mulherzinha que vai cuidar da casinha E não sei o que Não sei o que Gente Ao redor da mesa É um poder de influência Que é exercido pela mulher É na mesa que você vê o olho do filho É na mesa que ele não te encara É na mesa que você descobre com quem ele está andando É na mesa que seu marido mostra quem ele é É na mesa que você derrama do evangelho Sobre a vida dos seus filhos Não apenas falado Mas vivido É ao redor da mesa que se dá relacionamento E Deus é manifesto através dos nossos relacionamentos Não adianta você ser uma benção na conferência Uma benção na igreja E é bruaca dentro de casa Não adianta você pôr a Bíblia debaixo do braço Falar paz do Senhor, irmão Você ser uma benção missionária Poderosa na igreja Você canta Você dança Você prega E o povo recebe Mas dentro de casa Você mata a sua família Você mata o seu marido Você aborta o ministério dos seus filhos Por que que o diabo está tomando Gente Presta atenção No que está acontecendo nos nossos dias hoje Isso não nasceu hoje Isso é efeito colateral Do que aconteceu na segunda onda do movimento feminista Presta atenção Eu sou feminista Deixa eu chocar vocês O movimento feminista Ele começou de um jeito legítimo Mulheres querendo ter direito de oportunidades Direito de voz Direito de voto Deus já tinha dado esse direito Jesus já tinha restaurado a posição da mulher Que fora corrompida pelo pecado Jesus recolocou a mulher no lugar onde nós fomos criadas para ocupar Jesus fez isso Não foi o movimento feminista Foi Jesus Cristo Que deu de beber Que pediu de beber para a mulher samaritana E transformou ela na primeira missionária Foi Jesus Cristo Que reestabeleceu a posição da mulher De liderança De influência De autoridade Absolveu a mulher adúltera Curou e deu voz para a mulher com fluxo de sangue Também vimos isso aqui no ano passado Na primeira onda do feminismo As mulheres estavam querendo lembrar aos homens Que elas estavam sendo oprimidas Que elas tinham que ter direito A oportunidade A voz A debater filosoficamente Sem buscar se tornar um homem Só que no segundo movimento A coisa entortou Coincidiu com o movimento hippie Sexo, drogas e rock'n'roll A invenção da pílula anticoncepcional A mulher começou com a máxima Meu corpo, minhas regras E aí desbancou A mulher virou homem A mulher perdeu a feminilidade Começou a fumar Sentar de perna aberta Peitar o homem Frequentar os lugares Ela começou a imitar o homem No que o homem tinha de pior Eu quero ter múltiplos parceiros Quer transar com todo mundo Sério? Eu não quero criar meus filhos As mulheres hoje querem ter filhos Mas não querem ser mães Querem casar Mas não querem ser esposa E é por causa dessas atitudes Que começaram lá Na segunda onda A mulher abdicou de ser mãe Estou falando de ser mãe De não de ter filhos, tá? Os filhos foram sendo produzidos Em série Só que abandonados a si mesmas As meninas, super poderosas Não dependa de homem nenhum Trabalha, conquista Menino Ah, menino Estamos aí Uma geração totalmente confusa Confusa na sua sexualidade Confusa nos seus relacionamentos Confusa na sua identidade Isso é só o efeito colateral Isso é só o fruto que está dando agora Mas a semeadura colocou lá fora Lá atrás Quando o homem Quando Satanás Tirou a mulher da sua posição Novamente A primeira vez no jardim Ele foi Engana a mulher E tira a mulher da sua posição E quando a gente sai da nossa posição Tudo roda Tudo dança Tudo pira Tudo descamba O Satanás está sempre mirando na mulher Por isso que a nossa A inimizade É entre a serpente e a mulher Ele está sempre nos mirando Porque se ele mira E ele atinge uma mulher Ele atinge uma família inteira Ele atinge uma mãe Uma esposa Uma ministra do evangelho Ele derruba um tanto Atrás de uma mulher E ele levanta Uma multidão Atrás de uma mulher E assim ele fez com Débora Levanta Débora em Israel Unge Débora E Débora tinha o que? Uma tamareira Você sentava debaixo de uma tamareira Às vezes vocês estão aqui pensando Falar sobre ministério feminino É falar sobre microfone Nananina não Use o que você tem Exerça influência onde você está Juíza Dentista Mãe Esposa Vizinha Exerça influência Se Deus quiser te colocar um microfone na mão Ele vai fazer isso Ele vai te levantar Foi ele que levantou Débora Não foi Débora que deu um jeitinho Para chegar lá Ela disse Eis-me aqui Gente essa palavra tem muito poder Quando você fala Eis-me aqui Alinha o meu coração Com teu coração Por que Débora foi levantada? Porque ela era inclinada A obediência A Deus O que nos levanta É a obediência A Deus Quando obedecemos A Deus Ele nos coloca na posição Que ele sempre sonhou Que nós ocupássemos Mas quando nós Nos rebelamos Quando nós Excluímos algumas partes Da Bíblia Arriscamos Deixamos pra lá Não pensa você Que Deus vai te levantar não Tem um tanto de mulher Que chega pra mim Fernanda Como é que eu faço Helena? Eu tenho o chamado Pra pregar a palavra Mas meu marido não me deixa Edmé Estava com certeza Que ontem Quem conhece a história De Edmé Você conhece a história De Abigail E de Nabal Na Bíblia? A história De Edmé É a mesma coisa Nabal era um homem Duro Tolo Abigail era uma mulher Sábia Nabal Não quis se curvar O Senhor Deus recolheu Nabal Pra que Débora Pra que Abigail Florescesse Não estou falando Que Deus vai matar O seu marido não Tá gente? Estou falando Que as vezes Deus Deixa Deixa Deus Deixa o seu marido Na mão de Deus Porque homem nenhum Pode se opor Entre o seu chamado E você não vai precisar De fazer por força Nem por violência É pelo Espírito do Senhor Não tente ir contra as pessoas Que estão barrando o seu chamado Deixa que elas Essa certa E com Deus Aí eu virei pra essa mulher E ela falou assim Ele tá detendo Meu chamado Eu falei assim E como é que você Tá tratando ele? Não A gente quebra o pau Todo dia Eu falo assim Deus vai te matar Ela usou essa história De Deus vai te matar Porque você tá geopondo Não faça isso Não seja tola Gente Quando Deus tem um chamado Na nossa vida Tudo que a gente Tá vivendo Hoje Aqui E agora Faz parte do chamado Você está caminhando Percorrendo uma jornada Cada passo Depois que você Está seguindo Jesus Nenhum deles Terá sido em vão Tudo é escola Tudo é treinamento Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Então você tá hoje Com um marido difícil Sua escola Olha o seu seminário aí Se você não consegue Ser benção na vida Do seu marido Vai ser benção na África Olha aí lindonas O treinamento começa em casa Se você não discipula Seus filhos Quer fazer discípulos Nas nações? Hello? Débora tava ali ó Debaixo da sua tamareira Ficou conhecida como Tamareira de Débora Eu fico pensando A casa da Nívia A casa da Nívia A casa da Nívia é conhecida Como a casa da Nívia Você precisa ver As reuniões de oração Que rola lá Enquanto a Nívia Faz uns bolos Deliciosos Você vê essa mulher Com o microfone na mão Calça jeans Toda descoladona Esse cabelo maravilhoso Você pensa assim Mulher moderna Servas Dá ordens As suas servas Hoje graças a Deus Nívia Graças a Deus Depois de muitos anos Você tem uma pessoa Pra te ajudar Mas a Nívia não tinha não Ela era casca grossa Ela falava assim Não Se eu estiver empregada Eu vou acreditar Que eu sou dondoca E isso aqui Me mantém o pé no chão Tem que lavar Passar Cozinhar Arrumar Me mantém o pé no chão Me lembra de quem eu sou Tem que ser uma benção Na minha casa Porque se eu não for uma benção Na minha casa Como é que eu vou ser uma benção Com o microfone na mão Então não pense Que o que você faz Pros seus filhos Não é obra de Deus Tem muita mulher Que fala assim Ah, eu tenho o sonho Em fazer a obra de Deus Mas eu tenho filho pra criar Seus filhos são obra de Deus Nós precisamos De uma geração De profetas Nós fomos preparadas Para um tempo Como esse Por quê? Porque nós temos que Voltar a ocupar O lugar Que foi deixado Em vácuo Na segunda onda Do feminismo E que está gerando Todos esses frutos Que a gente está vendo Hoje É tempo de nós Levantarmos de madrugada E dobrarmos os joelhos E orarmos Por essa geração De crianças Faraó Se levantou Contra a geração De Moisés Herodes Se levantou Contra as crianças No tempo de Jesus E ele está levantando Uma geração De avivalistas E o diabo Está querendo matar Essa geração De avivalistas Através do governo Estabelecido Mas nós vamos Nos levantar Como guerreiras De intercessão De aconselhamento De discipulado Sobre essa nova geração Nós não abrimos mão Dos nossos filhos Os nossos filhos Não vão morrer Sob a espada De faraó Ou sob a espada De Herodes Essa geração Vai triunfar E vão chegar em lugares Que a gente não chegou Para de ficar vendo As notícias E pensar Meu Deus E agora E as leis E a ideologia De gênero Deixa a coroa De lado Veste a armadura E vai para cima Em nome de Jesus Rebalaxeré Canderea Agora presta atenção Presta atenção Presta atenção A armadura A armadura A espada do Espírito Tenham a misericórdia Tenham a misericórdia de Jesus Tenham a compaixão de Jesus Tenham o abraço Acolhedor de Jesus Essa geração Precisa de mães espirituais Como Débora Foi uma mãe Para Israel Quantos meninos Quantos meninos Caso de Deus Caso de Deus Caso de Deus Caso de Deus Entra aqui A docilidade É a maior arma feminina Você não precisa Para você ser uma vencedora, uma guerreira Você não precisa se tornar um homem Seja uma santa mulher Ela chama Cícera Ela recebe Cícera na sua tenda Ele abaixa as armas Estrategista Inteligente Que a inteligência de Jael Venha sobre nós em nome de Jesus Que a estratégia do alto Ela podia ser uma mulher tola Ela podia ter pegado a espada De Eber, seu marido Ela podia ter ido contra ele Assassino, sanguinário Eu vou te acertar Ele era o comandante De Jabim O rei cananeu Ela cairia Ela cairia E talvez toda a sua casa Inteligência Estratégia Sabedoria Entra Eu quero água Eu te dou leite Descansa Eu te cubro Eu te cubro Fica tranquilo Relaxa Você está entre amigos E ela foi lá E ela foi lá Buscar a espada Não Uma estaca da sua tenda Uma estaca da sua tenda Não era uma arma Era uma estaca Era uma estaca que era usada Para esticar a tenda Será que a mesa é uma arma? A comunhão está junto É uma arma? A coberta Cobriu ele Fica confortável Fica tranquilo Ela pega uma estaca Gente, ela teve que ter Precisão Se ela errasse Estava morta Ela tinha que ter força Toda a força que ela tinha Tinha que ser concentrada Naquele martelo Talvez o mesmo martelo Usado para estabelecer As estacas da tenda Instrumentos que ela tinha Dentro de casa Não subjugue O que Deus entregou Nas suas mãos Não subjugue A arma da oração Não subjugue Acordar de madrugada Ah, mas Deus não está ouvindo Deus está ouvindo Ele não é surdo E as suas orações Elas vão formando O ambiente espiritual Da manifestação Da glória de Deus E do poder de Deus Não subestime O poder da oração Como Jael Não subestimou O poder da estaca Não subestime O poder do jejum Ah, jejum Jejum não é uma opção, gente Em dias de guerra Você não sai desarmado Tem certas castas Que só se submetem Por causa do jejum E da oração O diabo olha pra você E vê que você tem Uma vida de jejum E oração Ele tem que te obedecer Mas a gente Não quer fazer jejum Porque a gente Ah, o preço já foi pago O preço já foi pago Pra te outorgar Autoridade Mas a arma embainhada Não fere ninguém Use as armas Jesus falou Quando jejuar Vocês vão jejuar Desse, desse, desse jeito Quando vocês orarem Vocês vão orar Assim, assim, assim Ele deixou instruções Ele não deixou opções Ele deixou instruções Como você vai manejar Essa arma? Nós estamos sendo vencidas Em muitas instâncias Na nossa casa Porque nós estamos Com preguiça De jejuar e orar Ah, vou pedir Pra pastora Fernanda Orar por mim Porque ela tem a moção Ô Helena Põe a mão na minha cabeça Põe você mesmo Põe a mão na sua cabeça De vez em quando Põe a mão na minha A porta é o Senhor O caminho é o Senhor Ele põe a mão na sua cabeça Buscar-me eis E me encontrareis Quando me buscate De todo o vosso coração Ah, boicote Para a televisão Você está no boicote ainda? Eu já risquei Coisas que não me edificam Eu já risquei Do meu mapa Se não me fortalece Se não me torna Uma mulher mais apaixonada Por Deus Se não me torna Mais ofensiva Ao meu inimigo Não serve Para mim Tem certas coisas Que a gente tem que cortar Da nossa vida Simplesmente, gente Ah, mas E o nosso entretenimento Helena, como é que fica A diversão? Diversão? Diversão que coloque Impiedade na sala Da sua casa Diversão que Discipula Uma geração inteira Pelo próprio Satanás Diversão? Quer divertir? Vai conversar com seus filhos Vai saber o que eles pensam Vai sair junto Vai para a praia Vai jogar uma peteca Uma bola Um vôlei Vai caçar um Um tanque de roupa Para lavar Mas não senta Na mesa do diabo Aí você vai lá Senta na mesa do diabo Cruza as pernas E fala Misericórdia Sangue de Jesus Tem poder Ele olha para você Ria e fala Sério, querida? Você vem com medo Do meu banquete Todo dia Está me repreendendo? Se você quer ser Uma guerreira extrema Isso vai te exigir Atitudes extremas E eu quero que o diabo odeie Cada dia que eu abri o olho Que ele odeie E ele não está brincando comigo A coisa está pegando Mas maior é o que está Diante de mim Jael Chega silenciosamente Para de fazer alarde Todo mundo xinga muito No Instagram Não faz nada na prática Para com essa hipocrisia Você acaba divulgando As imagens da impiedade Todo mundo fica indignado Com a exposição E propaga as imagens Da exposição Estratégia Inteligência de Jael Você não faz propaganda Para o seu inimigo Você combate ideias Você procura Os seus representantes Na câmara Escuta Eu te elegi O que você está fazendo aí Parasita? O que você está fazendo aí? Eu não quero que você Compra banco para a minha igreja Eu quero que você Combata ideias Que sejam contra a infância brasileira E eu não quero que você Faça isso em nome da igreja Faça isso em nome da ciência Até a ciência já provou Que não tem fundamento Esse tipo de coisa Que estão tentando Enfiar nas guelas Das nossas crianças Não precisa ir no nível Da religião não Fala a língua do povo Combata as questões Na ciência É a língua que eles entendem Então combata Com essa linguagem Cobre dos seus representantes Eleja direito Novos representantes Faça ONGs Tenha iniciativa Acolha na sua casa Faça reunião de oração Ah, eu não tenho Não tenho político Não tem ninguém que eu conheço Então junto Um grupo de amigos Dobre o seu joelho Põe a boca no pó E o céu vai descer Deixa eu falar com vocês uma coisa Sabe por que está essa pindaíba Aí no Brasil? A culpa é da igreja Porque a promessa é para nós Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E me buscar E se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei do céu Perdoerei seus pecados E salarei a sua terra A gente não se humilha Porque a gente quer ser Poderosa na terra Não se converte Não ora Não busca a face do eterno Aí começa o capítulo De Juízes 4 falando Deus entregou Israel durante 20 anos Nas mãos de Jabim Por quê? Porque o povo de Israel Tornou a fazer O que era mal Perante o Senhor Vai ter que passar 20 anos Igreja Mais fácil A gente ir logo Para o arrependimento Mais fácil A gente dobrar O nosso joelho Se humilhar E orar E buscar E se converter Dos nossos maus caminhos Nos converter Aquela coisa erradinha Que você faz Você pensa que não tem nada a ver Tem tudo a ver Embaixada das Trevas Na sua casa Na sua igreja Mude de rota Mude de direção Mude de atitude Em vez de ficar brigando E xingando muito no Instagram Ame o pecador Depois você lê Lucas capítulo 6 A partir do verso 27 Jesus está falando Ame os seus inimigos Ore por aqueles Que vos perseguem Se te tomarem a túnica Dá também a capa Se a igreja estivesse orando Pelo João Iles Talvez a gente não tivesse Chegado onde a gente chegou Ou Deus salva Ou Deus leva Mas quando a igreja ora Alguma coisa acontece Nós combatemos ideias Não combatemos pessoas Não deixa Satanás Os filhos dos nossos amigos As crianças Das nossas igrejas Nós vamos colocar em lista De oração Nós vamos orar Nós vamos gerar Nós vamos clamar Até nós vermos O povo chora O povo chora O povo se arrepende Meu Deus O que está acontecendo Deus tem misericórdia de nós Deus olha para a nossa causa Deus olha Jabim nos oprimindo Deus olha Cícero e seus 200 carros de ferro Senhor tem misericórdia de nós Senhor tem misericórdia Nossas mulheres são estupradas Nossas crianças são sacrificadas O rei Cananel era sanguinário Era violento Deus tem misericórdia de nós 20 anos 20 anos 20 anos Senhor Até que Deus falou Basta Débora fala Para Baraque Eu vou adiante de vocês E o exército Que era minoria Que não tinha nenhum carro de ferro Prevaleceu E Deus entrega O comandante O mor Nas mãos de uma mulher Talvez Baraque tenha pensado Vai ser a própria Débora Débora profetizava sobre Jael A mulher estrategista Que nem Israelita era Deus levantou Jael Que não era do seu povo Do povo que se chamava pelo seu nome Deus pode levantar Quem Ele quiser no nosso tempo Para mudar a sorte das nossas crianças Para mudar a sorte da nossa nação E para proteger a próxima geração Se o povo que se chama pelo nome do Senhor Clamar E chorar E nos humilhar Ele vai levantar pessoas Se não no nosso meio Ele vai levantar quem Ele quiser levantar Jael se ajoelha Mira E imprime toda a sua força na estaca Certeira Certeira Precisa Forte Eficaz Foi tão violento Que atravessou a têmpora E enfricou na terra Morte instantânea É assim que o Senhor É assim que o Senhor quer submeter Os nossos inimigos Nossos inimigos não são de carne e sangue Principados e potestades Pessoas são só Ferramentas Nas mãos de Satanás E você A ferramenta Nas mãos do Altíssimo Fique de pé No seu lugar Quando Manívia profetizou Nós não seremos abalados Nós não seremos abalados Seus inimigos cairão O nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mas alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Olha pra mulher que tá do seu lado e profetiza isso pra ela Seus inimigos cairão O nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mas alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Nós vamos ter um momento agora Nós vamos encerrar esse momento com oração A maior das nossas armas Não subestime o poder dos seus joelhos Mulher Não subestime o poder dos seus joelhos Enquanto oramos Deus trabalha a nosso favor Enquanto oramos Deus nos dá estratégias Enquanto oramos Deus nos ensina como agir Deus nos dá direção Deus nos levanta Deus nos levanta A mulher que você profetizou sobre ela A mulher que você profetizou sobre ela com a canção Pergunta Você tem um motivo de oração? Você tem alguma coisa na sua casa? Uma demanda? Um filho desviado? Seu casamento está por um tris Você abre a sua boca agora E comece a aclamar pela sua irmã Como se a causa fosse a sua causa Comece a orar por ela agora Erga a sua voz diante do trono do Altíssimo Rei Ó Deus, em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Nós nos levantamos como mulheres neste lugar Nós nos levantamos como Débora nessa geração Nós nos levantamos como Jael nessa geração E nós tomamos as nossas armas Mesmo que sejam pequenas Mesmo que sejam desprezíveis aos olhos dos homens O Senhor não precisa de grandes coisas O Senhor já é grande Nós nos apoderamos de tudo que o Senhor tem nos dado Do conselho Da sabedoria Da oração Do jejum Da palavra Do abraço Da mesa Da conversa entre amigas Nós nos apoderamos, Senhor Do ensino Nas escolas Nos consultórios médicos Nos consultórios de dentistas Nas repartições públicas Nas escolas Nós nos levantamos Como povo do Senhor sobre a terra Como mulheres do Senhor nessa terra E em nome de Jesus Nós te pedimos, Senhor Nós clamamos Libera a tua palavra sobre nós Como o Senhor liberou para Débora Libera a sua palavra sobre nós Como o Senhor liberou sobre Jael Libera o seu favor Libera o seu favor Libera o seu favor Levanta essas mulheres nessa geração Com autoridade Com poder Com garra Com determinação Com coragem Para transformar Oh Deus, em nome de Jesus Nossa fonte é o Senhor O poder que está sobre nós Vem do Senhor O teu Espírito Santo É que nos outorga Poder e autoridade Que ele seja ativado em nós Ativado em nós Ativado, ativado 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 em nós Ativado em nós O poder do Espírito Santo Oh, levalacharekandaremanaz Deus, em nome de Jesus Essas mulheres têm uma causa Que elas levantam em oração Diante do Senhor Que seja um sinal, Deus Que a tua resposta Seja um sinal Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Atende o clamor das tuas filhas Recolhe a lágrima das tuas filhas Aplaca, Senhor A aflição do coração A dor O medo Aplaca agora, Senhor Vem com o teu refrigério Vem com a tua coragem Vem com a tua força Vem com a tua sabedoria Em nome de Jesus Amém E amém Ei Aleluia Olha bem firme Para essa mulher Que você orou com ela Olha nos olhos dela Fala assim com ela Maior É o que está em você Maior É o que está em você Seja liberada Para avançar Para vencer Para triunfar Em obediência ao Senhor Em nome de Jesus Minhas lindas Deus abençoe vocês Ou então como Jael Entra Deita Leite Querido Deus abençoe Mulherada Aplausos Aplausos